Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu colhi no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra lhe dar meu endereço Já retirei a minha vida pelo abenço Eu não encontrei você mais não Canta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não curar Você foi longe e machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a matambira Quem é você para amar meu montonza Eu me criei Ouvindo o toque no martelo na poeira Ninguém melhor que mexe as olhos na madeira O seu ar te criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com o tareco e mariola Fazendo um verso Dedilhado na viola Por entre os peitos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu colhi no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu direço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Canta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não curar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mucusa Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexe as olhos na madeira O seu ar te criou muito mais de 10 Eu me criei Batando a fome com tareca e mariola Fazendo verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na fina vera As flores lindas que eu colhi no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Canta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não curar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci dentro do velho na mesma campira Quem é você para amar meu montusa Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexe as olhos na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Batando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso Verdilhado na viola Por entre os dedos do meu velho vassoura É o dia de seus teclados Regravando a fita volume 7 Em estúdio estéreo profissional Vem morena, vem, vem amar Esse jovem que está sempre a te esperar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, vem lá Só você, só você, eu quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Eu tenho medo Eu tenho medo Se um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho E adorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você, eu quero beijar Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você, eu quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Não quero nem pensar Nem pensar em solidão O meu pobre coração Só chama por você, você Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você, eu quero beijar O meu peito fortemente de amor Está carente, você é a solução Quando faço arenada, nem acabo da cachaça Por você, paixão Com o muxo vivo, muxo para aguentar o rituxo Quando nós se vê Melancolia, certeza que um dia gostei de você Melancolia, certeza que um dia gostei de você Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor, linda flor Você sabe que amar é viver Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor, linda flor Você sabe que amar é viver O meu peito fortemente de amor está carente Você é a solução Você é a solução Quando faço arenada, nem acabo da cachaça Por você, paixão Com o muxo vivo, muxo para aguentar o rituxo Quando nós se vê Melancolia, certeza que um dia gostei de você Melancolia, certeza que um dia gostei de você Vem me dar amor 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 Mulher, onde é que tu andava? Mas que bicha descarada Só agora apareceu Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Oh, mulher, onde é que tu andava? Mas que bicha descarada Só agora apareceu O fim eu estava resolvendo Um assunto importante que comigo aconteceu Calorzinho, o que foi que você fez? A sua roupa estabelada e suja de capim Será que você está metendo a sua vida em perigo Sem dizer nada pra mim? Vezinho deste desconfiança Não precisa ignorância Meu amor, é todo o seu Dessa vez não foi carro nem pneu Sou o guarda da patrulha federal que defendeu Vezinho deste desconfiança Não precisa ignorância Meu amor, é todo o seu Dessa vez não foi carro nem pneu Sou o guarda da patrulha federal que me prendeu Música 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 Quando o vaqueiro parte lá pra vaquejada Chegando lá só com a boi passou a amada Durante o dia quando o boi levanta pó E a noite inteira a ratatela no forró Durante a noite o forró é animado Durante o dia só se vê derruagado E a morena animada diz que foi E a moçada grita dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi, valeu, valeu, boi A moçada grita dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi, valeu, boi A moçada grita dizendo valeu, boi Quando o vaqueiro parte lá pra vaquejada Chegando lá só com a boi passou a amada Durante o dia quando o boi levanta pó E a noite inteira a ratatela no forró Durante a noite o forró é animado Durante o dia só se vê derruagado E a morena animada diz que foi E a moçada grita dizendo valeu, boi Dezendo valeu, boi, valeu, boi Música É o musical Signos, anjinha e seus teclados, regravando a fita, volume 7, do estúdio profissional. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 não faz assim comigo não, você tá machucando o meu pobre coração. Amor, 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 Você nem sabe que a minha filha adora Ainda choro e vem de pressa de amar A minha vida se você é ilusão Dentro do meu coração eu tenho muito amor para E vamos chegando aí no balançado do Xote Quando a saudade invadou o coração da gente Pega bem onde doí um chororô Você conversa, não chatea, se é tão de jeito Não arruma, me plantei, me segura o chororô Quando a saudade invadou o coração da gente Pega bem onde doí um grande amor Não tem conversa, não chatea, se é tão de jeito Não arruma, me plantei, me segura o chororô Me segura o chororô, oh oh Me segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer o homem o que quem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer o homem o que quem quer E o caba pode ser valente e chora Baby, mundo de dinheiro e chora Se for pequena, se é tão de jeito e chora Só na lembrança do beijo e chora E o caba pode ser valente e chora Baby, mundo de dinheiro e chora Se for pequena, se é tão de jeito e chora Só na lembrança do beijo e chora Se for pequena, se é tão de jeito e chora Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer o homem o que quem quer Só pra fazer o homem o que quem quer Saudade já tem nome de mulher Só na lembrança do beijo e chora Sou um caboclo, sou um caboclo Minha dor, meu senhor viu Não queiram mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertaneiro Não vejo como anda com a gente o meu olhar Mergulhado no peço do meu passado Perdido nem necessitando esse lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném De perguntar mais todo instante por Bahia Né gatinho, como vai tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto o sabiá Sou devoto, compadre, se sumo mão Sou diético, nosso rei do cangaço Em meu regasco, fulminado em pensamento Em meu redento semente eu quero chegar Deixe que eu cante cantiga de nina Abra um ar para o novo cantador Deixe o meu verso passar na avenida Com forró fiado, som da bixiga de bom Deixe o meu verso passar na avenida Com forró fiado, som da bixiga de bom Sou um caboto sonhado, meu senhor viu Não queiram mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo diminui a minha reza Coração do sertaneiro Não vendo como andar com a gente o meu olhar Mergulhado no peço do meu passado Perdido na inestidão desse lugar Ao lembrar-me da bravura de neném E perguntar mais todo instante por Bahia Né gatinho, como vai tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto o sabiá Sou devoto, compadre, se sumo mão Sou diético, nosso rei do cangaço E meu regaço, minado em pensamento E meu redento, salento eu quero chegar Deixe que eu cante cantiga de nina Abra um alas para o novo cantador Deixe anjinho, passe-a lá na avenida Com forró fiado, som da bixiga de bom Deixe o meu que siga, passe-a lá na avenida Com forró fiado, som da bixiga de bom É o musical Signos, angine seus teclados Regravando a fita, volume 7 Em estúdio estéreo profissional Foi no nublado domingo que eu vim-me embora De uma viagem a minha terra prometida Tentar a sorte e encontrar uma saída A minha vida é decidir se melhorar Com a mulher que Deus me deu que tem conselho Que tenha feito cantar amor e quero mais Quero cantar a vida de cantar no tudo Que for bonito, tudo que apareça faz Também sou um rapaz antino-americano Eu não me canso quem eu tá com esse mundo De poetas, cidadãos e vagadouros O vagalôncio e vagabarimbá Ó meu querido pai celestial Minha busca é a vida, muita mais que a morte Boa procura, certo como o nosso E desde garoto e a mãe tem que ser legal E dar um dia, e de lalaya, e de lalaya, e de lalaya E dar um dia, e de lalaya, e de lalaya Foi no nublado domingo que eu vim embora De uma viagem a minha terra prometida Tentar a sorte e encontrar uma saída Pra minha vida decidir se melhorar Com a mulher que Deus me deu sem preconceito Que tenha feito, acabou e quero mais Quero cantar a vida de cantar no tudo Que for bonito, tudo que apareça faz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me canso quem eu tá com esse mundo De poetas, cidadãos e vagabundos O vagalôncio e vagabarimbá Ó meu querido pai celestial Minha busca é a vida, muita mais que a morte Boa procura, rumo certo, rumo norte E desde garoto e a mãe tem que ser legal E dar um dia, e de lalaya, e de lalaya, e de lalaya Dar um dia, e de lalaya, e de lalaya Foi no umblado domingo que eu vim embora Numa viagem a minha terra prometida Tentar a sorte e encontrar uma saída Pra minha vida decidir se melhorar Com a mulher que Deus me deu sem preconceito Que tenha feito, acabou e quero mais Quero cantar a vida de cantar no tudo Que for bonito, tudo que apareça faz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me canso, eu tá com esse mundo De poetas, cidadãos e vagabundos O vagalôncio e vagabarimbá Ó meu querido pai celestial Minha vida é muito buscando a morte Vou na procura, num certo aquele nó E esse garoto que a mãe tem que ser legal Dar um dia, e de lalaya, e de lalaya Dar um dia, e de lalaya, e de lalaya Música É o musical Signos e o contato para shows 081-838-1399 Vem afogar os da engazeira E nós vamos fazer o seu bairro Música 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 Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remunco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remunco Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de remunco Enquanto eu falo e vai com o gando vai gemendo Tô cantando e tô dizendo o meu sofrê pra ela só E ninguém nota que nós estamos conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de remoto Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de remoto Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de remoto Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de remoto Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Só fico triste quando o dia amanhece Ah meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em boiado, sangue e suco E nossa boca é de macuga do que essa semidão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Só fico triste quando o dia amanheça Ah meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em boiado, sangue e suco E nossa boca é de macuga do que essa semidão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho numa sala de limbo Todo tempo, quando tiver pra mim é tudo Pra dançar com o bebezinho numa sala de remor Todo tempo, quando tiver pra mim é tudo Pra dançar com o bebezinho numa sala de remor Música Na melodia que o destino vem me dar Passava o tempo reclamando Pobre coração que bate coração sem falar Quero ver o povo dessa terra De berra, bater no pão Quero ver flutu de chão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedir, tudo que eu sonhar Tudo que eu tiver que ter Quero dividir, quero ter pra dar Tudo que eu tiver que ter Eu quero choro, quero choro, quero choro, vou pra gota Quero paz, quero choro, sou um cantador Chegou a hora de cantar e vou embora Fico pensando que agora eu tenho mais valor Eu, tendo este sonho maluco Eu não quero virar suco, seu lutor Quero, arrebento o meu destino Eu também sou meu destino, lutador Quero cantar o mundo todo de poesia Na melodia que o destino vem me dar Passava o tempo reclamando Pobre coração que bate conversando sem falar Quero ver o povo dessa terra De berra, bater no pão Quero ver flutu de chão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedir, tudo que eu sonhar Tudo que eu tiver que ter Quero dividir, quero ter pra dar Tudo que eu tiver que ter Eu quero choro, quero cheiro, vou pra gota Quero paz, quero sorte, sou um cantador Chegou a hora de cantar e vou embora Estou pensando que agora eu tenho mais valor Eu, tendo este sonho maluco Eu, tendo este sonho maluco Eu não quero virar suco, seu lutor Quero, arrebento o meu destino Eu também sou meu destino Eu também sou meu destino Realmente, vale um abraço ao amigo Rafael E o contato para shows 838-1399 E o código 081 O mundo velho que o velho pai abençoou Com a mão postada faz a evidência do amor Desejo forte aperta o seu coração A energia disso tudo se formou Isso vai um abraço ao companheiro Isso vai um abraço ao companheiro Dentro do meu coração Um aberto de mão com brilho no olhar Um cheiro de menina, um sorriso e faz um sereno vindo no peixe da namorada São coisas que valem muito companheiro, valem um outro de abraço Isso vale um abraço companheiro, isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro, dentro do seu coração Isso vale um abraço companheiro, isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro, dentro do seu coração Um fonte de marcoline, um sofrejo de gonzague, mais uma troca de lhada do cueta no rival São coisas que valem muito companheiro, valem um outro de abraço Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro, dentro do seu coração Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro, dentro do meu coração Um safoneiro que toca com muita mãe, uma mulher que se banha de cheiro pra não esperar Sinceridade é um poema de verdade, é granda na sua amizade, dois de um vamos cantar Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro Dentro do seu coração Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro Isso vale um abraço companheiro Dentro do seu coração Vai cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Onde mora a letra I Existe uma cacimba No rio do verão secou Teus olhos choram tanta mágoa Que hoje sem água não responde a dor Teus olhos choram tanta mágoa Que hoje sem água não responde a dor Vai diz que amor Coneca do meu coração Tá igual Fogueiras das noites de São João Eu sofro por viver sem ela Estou longe dela Só sem reclamar Ai, fico como um passarinho Que longe do rio Só penso em voltar Vai cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Pra aquela casa caiada Onde mora a letra I Eu fiz uma cacimba No rio do verão secou Teus olhos choram tanta mágoa Que hoje sem água não responde a dor Vem, diga-se eu Onde mora a letra I Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.